Fala galera, beleza? Aqui é o Bruno, mano, e o vídeo de hoje eu vou tirar as dúvidas pra vocês aí da lâmina da Mad Show, mano. Eu tô com a lâmina tradicional da Mad Show aqui, a lâmina Taper da M5, e tô com a lâmina Fade, que é a lâmina nova da Mad Show, né, que seria do modelo M5F, que em teoria seria a mesma máquina, mano. Muita gente não gosta da Mad Show ou não compra a Mad Show por conta da lâmina dela ser Taper, mas cara, vou adiantar, é uma lâmina sensacional e a melhor máquina que eu já trabalhei da China. Então eu vou abrir as duas aqui só pra gente ver qual é a diferença das lâminas, o que mudou de uma pra outra, e tô com a lâmina aqui da Babyliss Gold também pra gente fazer o comparativo. Tá na capinha da UOL aqui, mas é a lâmina original da Babyliss, tá? Então eu vou abrir aqui as duas pra mostrar, porque aparentemente, mano, se eu olhando, as duas é iguais. Essa lâmina Fade da Mad Show, ela parece muito uma lâmina Taper, tipo, a pegada dela é igualzinha, você olhando aqui você não vê diferença, você fala, cara, é a mesma lâmina, mano. Na verdade, os caras vendem a M5F mais cara só por causa da cor, tipo, o que muda é a cor, não tem nada a ver a lâmina, porque na real a M5F é uma máquina bem mais cara do que a M5, né, mano. Tipo, dá quase o dobro do preço aí, e por conta do quê? Da lâmina ser diferente? Se for só a lâmina que é diferente, mano, e a cor, tipo, a cor é de menos, ninguém liga, a gente compra a lâmina separada e faz a substituição, mano. Então vamos dar uma olhada aqui, o que que tem de diferente nessa lâmina aqui, velho. Duas máquinas, velho, acompanha essa peça aqui, que é pra você fazer a regulagem do zero gap. Quem não viu ainda, dá uma olhada no vídeo anterior da M5, que nela eu explico lá mais ou menos como que faz, não tem muito segredo não. As duas lâminas de corte, que são a lâmina inferior ali, né, são idênticas, mano, são iguais. São uma cerâmica, então o que vai mudar aqui vai ser somente a lâmina superior, né. Na real, olhando as duas lâminas na mão, é difícil de distinguir, assim, a diferença delas. Elas são muito parecidas na parte frontal delas. Tem uma pequena diferença que eu já vou mostrar pra vocês. Mas atrás, ela é completamente diferente, mano. A lâmina taper, ela tem essa parte aqui mais em triângulo, esses buracos que eu não sei explicar pra que que serve. Acredito que seja pra dar menos atrito quando a lâmina corre. E a fade, ela ainda tem um buraco um pouco maior. Na parte frontal das lâminas, mano, a lâmina fade, você vê que ela é um pouco mais fina do que a lâmina taper. Isso você já consegue notar ali na primeira impressão, já no primeiro momento que você olha. Olhando elas de lado, assim, ó, a gente já consegue ver a diferença das lâminas já. Por mais que elas sejam iguais na frente, tipo, bem parecida, né, ela de lado, você já consegue ver a diferença, tá vendo, ó. A lâmina taper, ela faz um leve arredondado assim, ó, enquanto a lâmina fade, ela passa reto, ó. Ela é uma lâmina reta e bem mais fina, mano, você consegue ver que ela é fininha, tipo, em comparação a essa daqui. E essa lâmina aqui, ela já é fantástica, mano, é uma lâmina show de bola essa lâmina taper. Agora, essa fade aqui, ela me interessou, mano, eu achei ela muito bacana. Eu vou colocar ela na M5 e vou gravar um vídeo depois pra vocês, fazendo a substituição da lâmina e um vídeo dela na prática também, só pra gente ver como que a máquina ficou. Cara, mas é uma lâmina, assim, totalmente diferente, mano, é muito trabalhada, cara, é show de bola. Eu vou pegar a lâmina aqui da Babyliss, só pra gente dar uma comparada, porque todo mundo fala que a lâmina da Babyliss é a melhor lâmina que tem no mercado hoje. E eu discordo, cara, na minha opinião, a melhor lâmina que eu já usei hoje é a da Mad Show. É uma lâmina muito mais em conta e muito melhor, cara, ela é muito mais trabalhada. Então, aqui, ó, olhando as duas tapers, tá, uma do lado da outra, a gente consegue ver, ó, que elas são iguais, mano. Elas são idênticas, faz a mesma curvinha ali, né, até o tamanho delas aqui, ó, eu já tinha comparado. Colocando uma do lado da outra, ó, elas são o mesmo tamanho, são idênticas, mano. A parte frontal das duas são iguais. Eu até acredito que a Mad Show tenha se inspirado bastante na lâmina da Babyliss, mas depois ela acabou superando aí. Mas a parte traseira é o grande diferencial, tá vendo, ó? Essa lâmina aqui, ela é tradicional, que faz a máquina correr. Provavelmente, na lâmina de corte da Babyliss, ela dê menos atrito e corra um pouco melhor, porque a parte de correr dela é só desses dois lados. Então, ela não dá tanto atrito igual as lâminas da UOL. Ela é um pouco menor. É até menor do que a da própria Mad Show aqui. Mas isso trabalhando nessa lâmina. Então, talvez, se a gente colocasse a lâmina inferior na lâmina da Mad Show, vai ficar show de bola também. Mas é igual, cara, é a mesma coisa, a parte dela aqui, ó, tipo, é fina, igual, tipo, não tem diferença nenhuma comparando a parte frontal das duas lâminas, mano, são idênticas. Então, é isso aí, galera. Espero que tenha dado pra tirar todas as dúvidas aí sobre as lâminas da Mad Show, né, tanto a Taper quanto a Fade. A gente já viu que tem algumas diferenças. Em breve, eu vou fazer a substituição da minha M5, vou colocar a lâmina Fade, gravo o vídeo aí pra vocês, demonstrando ela na prática também. Mano, não esquece de deixar um like aí no vídeo pra fortalecer. Quem não for inscrito no canal, se inscreve e se puder, compartilha com a galera, beleza? Ah, mano, eu tava vendo a estatística do canal do YouTube aqui e eu vi que mais de 60% da galera que assiste o vídeo não é inscrito no canal. Pô, mano, tá tirando, né? Se inscreve aí, galera. Quem não for inscrito, se inscreve, mano, compartilha com a galera, que é só conteúdo top que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Então, é isso aí, mano. Tamo junto! Tchau! Tchau!